Pra quem assistiu ao último trailer de Dragon Ball Super Super Hero, sabe o que deixou a gente mais no hype e ao mesmo tempo curioso foi aquela cena final com a aparição daquele ovo metálico. Mas se eu dissesse pra vocês que eu analisei essa cena com um pouco mais de calma e observei alguns detalhes que praticamente dão pistas de quem será o vilão principal de Dragon Ball Super Super Hero. E se você tiver curioso pra saber, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixar o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal pra ficar vivendo de análise, notícias, curiosidades e muito mais que envolve o universo de Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bom, galera, nos últimos dias eu andei analisando um pouquinho os últimos trailers de Dragon Ball Super e todas as informações que a gente obteve até os dias de hoje. E é claro que eu fiz tudo isso por causa daquele bendito ovo metálico que apareceu na cena final do último trailer de Dragon Ball Super Super Hero. Mas graças a isso, né, essa análise um pouco mais fria sobre essas cenas desses trailers e essas informações de Dragon Ball Super Super Hero, eu tive uma luz. Tive uma luz e isso me deu praticamente a certeza de que o vilão de Dragon Ball Super Super Hero será um desses que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, presta bem atenção, hein. Bom, eu vou começar pela Android 21. Embora tenha muita referência da Android 21 nos trailers de Dragon Ball Super Super Hero, né, a gente vê lá através dos Androids Gama 1 e Gama 2, galera, eu continuo acreditando que ela não será a vilã principal desse filme. E o motivo continua sendo o mesmo, né, que eu expliquei aqui nesse vídeo que eu vou deixar no card, pra quem não assistiu ainda, né, que tá muito bom esse vídeo relacionado à Android 21. E lá eu explico os motivos, porque eu acho que ela não será a vilã principal desse filme. Mas voltando a falar em referências, você já pode pensar que esse número 21 formado pelo Gama 1 e Gama 2 nos trailers de Dragon Ball Super Super Hero pode não ser referência à Android 21 e sim ao Android 21. Bom, o que eu tô falando? O Android 21, na verdade, se a gente for seguir a ordem cronológica, né, a ordem certa dos Androids, o Android 21, na teoria, é o céu. Então, essa referência pode muito bem ser ao céu e não ao Android 21, como todo mundo tá pensando por aí. Mas convenhamos que se essa referência for tanto do céu quanto da Android 21, bom, galera, a gente tá muito bem servido de vilão pra esse filme Dragon Ball Super Super Hero, não é mesmo? E ainda falando sobre referências, esse ovo metálico que aparece no final da cena final do trailer de Dragon Ball Super Super Hero, você pode também perceber que esse ovo também não pode ser necessariamente uma referência à Android 21, porque o pessoal tá muito terrorizando muito, porque parece muito com o ovo de Majin Buu, que também é uma referência clara, que sai aquela fumaça toda ali, né? E a Android 21 tem esse poder do Majin Buu também, que é a 21 na forma Buu. Mas, galera, você é próprio pra pensar que também pode ser uma referência ao Android Cell? Por que eu tô falando isso? Porque o Cell, galera, ele foi formado naquela máquina lá, né? Mas depois ele assumiu aquela fumaça de ovo. E esse ovo também parece muito ali, tipo assim, entender que é uma referência também ao Android Cell, né? Porque ele também veio de um ovo. Mas, Rafael, por que você tá falando da Android 21 se você acha que ela não vai aparecer nesse filme? Bom, galera, a Android 21 pode não aparecer na história desse filme, mas, porém, todavia, ela pode aparecer numa cena pós-créditos. É isso aí, eu tô contando que a Android 21 seja uma continuação da história desse filme, mas não necessariamente ela vai aparecer em outro filme de Dragon Ball Super. Ela pode aparecer, por exemplo, no anime ou no mangá, numa história que dê tempo, né? Como eu disse no vídeo que eu falei aqui, dê tempo de ela ser bem desenvolvida, bem trabalhada, pra que seja apresentada de uma forma decente pra todos nós que somos fãs dessa personagem incrível que é a Android 21. Agora eu pergunto pra você, fã da Android 21, assim como eu, imagina o hype que iria gerar se ela aparecesse numa cena pós-crédito, galera. A gente pensando que ela não ia aparecer, de repente, lá no finalzinho da cena pós-crédito, surge a Android 21 como uma forma de continuação. Galera, eu vou te falar, isso pra mim seria mais incrível, mas muito mais incrível, do que a aparição dela, simplesmente uma aparição simples em Dragon Ball Super Super Hero. E você, concorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E o próximo candidato a vilão principal de Dragon Ball Super Super Hero é nada mais nada menos do que Carmine. Isso mesmo, galera. Carmine, o conselheiro do novo comandante da Força Red Ribble, pode ser, sim, o vilão desse filme. Eu vou dizer o porquê. Quem assistiu o clássico, que é o conselheiro da época, que era o conselheiro Black, traiu o comandante Red no final da saga da Força Red Ribble. E isso pode muito provavelmente acontecer também com o Carmine relacionado a Magenta, que é o comandante atual da Força Red Ribble nesse filme. Mas ao invés de entrar no robô gigante, igual fez o conselheiro Black, pra enfrentar o Goku, ele pode se tornar o Android, galera. Como? A resposta está na cena final do trailer de Dragon Ball Super Super Hero, e é claro que eu estou falando daquele imenso ovo metálico. Vocês notaram que nesse ovo metálico, tem uma escada de acesso, né, pra você acessar o interior desse ovo? Então eu estive pensando, e se esse Carmine, de alguma forma, quer ser vingado dos guerreiros E, por algum acontecimento do passado, que ele sofreu relacionado a poder? Então ele está usando ali, de certa forma, ele pode estar usando, de certa forma, o Magenta, tanto o Magenta quanto o Dr. Edo, pra conseguir esse upgrade e se tornar um Android super poderoso. É claro, através desse ovo metálico. Como tem aquele acesso pra você subir e entrar dentro desse ovo, acredito que ele pode se tornar um ser mais poderoso com a ajuda desse ovo metálico. É claro, galera, a gente tem que lembrar que humanos comuns em Dragon Ball Z se tornaram Androids super poderosos, a ponto de derrotar um Super Saiyajin. Então isso não é muito difícil de acontecer nesse filme. Então ele pode ter manipulado todo mundo ali do filme, né, que é o Magenta, o Dr. Edo, pra só no final do filme revelar o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro plano pra derrotar os guerreiros E. Sem contar que ele pode ficar ainda mais forte, absorver os Androids Gama 1 e Gama 2, forçando o Gohan a ficar ainda mais poderoso através de uma nova transformação. Bom, na minha opinião, ele poderia se tornar um Bilandroid, assim como o Cell era, mas como ele é um ser humano, ele poderia fundir o seu corpo, né, com as células dos guerreiros que foram coletadas através de todos esses anos que passou, né, pela força Red Ribble, enquanto ela esteve nas sombras. Porque isso aí caberia muito bem com a história do filme, né, com o enredo do filme e com as histórias passadas também. E falando em células, é claro que eu não poderia deixar de falar do androids mais poderoso feito pelo Dr. Mark Gero. E é claro que eu tô falando do Cell, né, galera? Bom, o Cell pode aparecer nesse filme de várias formas. Eles podem tanto trazer o Cell Antigo, que a gente já conhece, que enfrentou o Gohan no passado, como podem introduzir um Cell Novo. Mas a pergunta é como? No caso do Cell Antigo, a solução é muito simples, e o nome dessa solução se chama Esfera do Dragão. E assim como foi feito lá no filme, Dragon Ball Z, o Renascimento de Frieza, a força Red Ribble pode usar essa arte-manha, né, reunir a Esfera do Dragão, porque eles sabem que a Esfera do Dragão existe, e trazer o Cell de volta dessa forma. Mas é claro, o Cell teria que ter um upgrade pra enfrentar o Gohan lá, né, com o poder místico, né, que o Gohan com o poder místico é muito mais poderoso que o Cell que a gente conhece, que tá no nível de um Super Saiyajin 2. Mas pra isso, eles teriam ajuda, né, o auxílio desse ovo metade que eu falei lá no começo desse vídeo, né, que vai ser o fator principal pra dar esse poder que o Cell precisa, né, esse upgrade que o Cell precisa pra poder enfrentar o Gohan nesse filme. Porque a minha teoria é o seguinte, galera, dentro desse ovo pode conter células de Majin Buu, Bills, Gold Frieza, e até mesmo Goku Black, que ele voltou pro passado, né, então ele apareceu ali, e também pode ter células do Goku Black dentro desse ovo. E essas células podem se fundir com o corpo do Cell, tornando ele muito mais poderoso do que o próprio Gohan Místico. E também ainda tem a opção de absorver os Androids Gama 1 e Gama 2. Então, roteiro pra isso aqui não falta, né, galera? Mas e se for um céu novo? Um Cell 2.0 recriado por essa nova Força Red Ribble? Bom, mas se for assim, aí vai ficar muito parecido com aquele filme chamado Dragon Ball Z, o Bio Brune. Mas por que eu tô falando isso? Porque esse novo Cell, ele pode ter sido recriado através do sangue do Cell antigo, que deve ter sido coletado por algum soldado, né, da Força Red Ribble, que trabalhava nas sombras, ou possivelmente, pelo micro-robô. E antes que você fale que não existe mais micro-robô, né, que o Piccolo destrua micro-robô, galera, como é micro-robô, pode existir vários micro-robôs. A gente não sabe porque o roteiro não quis que a gente soubesse. Mas se tudo isso que eu falei aqui for realmente verdade, esse Cell desse filme vai ser o clone do Cell antigo. E isso é uma referência clara ao filme Dragon Ball Z, Bio Brune. Porque o Brune desse filme é o clone do Brune original que a gente conhece de Dragon Ball Z. Mesmo ele sendo um clone, assim que ele vem ocorrendo no filme, ele pode muito bem lembrar do que aconteceu no passado com outro Cell antigo que a gente conhece e partir pra cima dele com tudo. Então, dessa forma, eles poderiam trazer um Cell novo, mas com esse pequeno detalhe pra deixar as coisas muito mais interessantes. E eu tenho quase certeza que um desses vilões que eu falei aqui nesse vídeo muito provavelmente será o vilão principal de Dragon Ball Super Super Hero. Mas embora eu goste tanto do Cell quanto da Android 21, eu continuo achando que o vilão de Dragon Ball Super Super Hero será um vilão novo. Portanto, o Carmine é o candidato perfeito que se encaixa perfeitamente com essa minha ideia de vilão novo para esse filme. É claro que existem outras opções, né? Como Android 13, como o Cooler, Metal Cooler, como também o Janemba como o pessoal falou aí que eu acho que tá todo mundo fora de cogitação, mas pra mim esses três são os principais candidatos pra ser esse vilão. Mas essa é só a minha opinião, galera. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, quem você acha que será o vilão de Dragon Ball Super Super Hero. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha! Kamehameha!